A direita eu me ajeitei, comprei um raiu e volta pra mim amorzinho, não perdoe, voltei pra igreja, sou evangélico, tá muito tchau, todo domingo eu vou, bom pessoal da irmã Fatma, tô caminhando direito, tentando direito, se você tiver separada, volta pra mim, que eu comprei agora esse carrão aqui pra nós ir pra o pequeno carneiro, não sei, é dirigir, mas eu vou botar um motorista Viu? Volta pra mim amor, é o direito, é o Marco, onde é que ela tá, Marco, morando? Se você tiver na arara, volta pro papagaio, que eu vou pro papagaio regaçó, e é de Hilux preto, né Marco, não é fraco não, viu? É não, é de Hilux preto, né? De Hilux preto, aí tá certo, é, viu?